Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de movimento circular. Eu vou fazer agora uma questão de movimento circular uniforme. A questão diz assim, uma roda gigante de raio 14 metros gira em torno de um eixo horizontal. As cadeiras da roda gigante move-se com velocidade linear de 7 metros por segundo. Determine a velocidade angular do movimento, o módulo da aceleração centrípeta das cadeiras e em quanto tempo cada cadeira executa uma volta completa. Então, duas coisas que a gente sabe aqui que o problema deu. Ele disse o seguinte, que o raio da roda gigante é de 14 metros. E elas giram com uma velocidade linear de 7 metros por segundo. Beleza? Então, a letra A quer saber o seguinte, qual é a velocidade angular do movimento? Como eu gosto de falar, eu sempre digo assim no movimento circular, para obter o angular, ou seja, para obter a velocidade angular, eu pego a velocidade linear e divido pelo raio. Então, fica assim, para obter o angular, eu pego o seu correspondente do linear e divido pelo raio. Certo? Então, eu sei que a minha velocidade angular vai ser 7 divididos por 14, isso aqui vai dar 1 meio, que é igual a 0,5 radiano por segundo, porque velocidade angular é em radiano por segundo. Beleza? Agora, vamos falar da letra B. A letra B, ele quer a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é V ao quadrado divididos pelo raio. Então, a aceleração centrípeta vai ser 7 ao quadrado divididos pelo raio, que é 14. Então, vai ficar 49 divididos por 14. Quando eu pego 49 e divido por 14, eu vou achar 3,5 metros por segundo ao quadrado, porque o raio está em metro e a velocidade está em metros por segundo. Beleza? Agora, a letra C. quer dizer, em quanto tempo cada cadeira executa uma volta completa? Aqui, eu posso pensar no seguinte, olha só. A gente não sabe lá do movimento linear que velocidade é igual à variação do espaço sobre tempo? No movimento circular, a gente vai usar o mesmo princípio que o princípio que a gente usou aqui do movimento uniforme. Eu vou dizer que a velocidade angular é a variação angular sobre o tempo. só que, veja bem, essa variação angular é uma volta completa. Quando a gente faz uma volta completa, a gente faz um ângulo de 360 graus, que é a mesma coisa que o quê? 2π radiano. Então, eu posso escrever que a velocidade a velocidade angular é igual a 2π divididos pelo tempo, que é exatamente o tempo que ele quer, não é? Ele quer o tempo para uma volta completa. Como a velocidade angular a gente descobriu que é 0,5 radiano, ou 1 meio de radiano, a gente pode botar assim, 1 meio é igual a 2π divididos por t. Esse eu multiplico com esse, esse eu multiplico com esse. Multiplicação cruzada, né? Então, t vai ser igual a 4π segundos. Beleza?